Como é que eu quero falar com você? Como é seu doce? Tá vendo esse perfume aqui? O meu perfume. Exatamente. O que você tá fazendo com ele? Tenha calma. A partir de hoje, você não vai usar mais esse perfume aí, sabe por quê? E o que foi que aconteceu? Esse perfume tá chamando muita atenção. Eu gosto por causa disso. Então, mas eu não gosto. Não gosto que você chame a atenção de ninguém. E esse perfume aqui, ele é atraente. Entendeu? Ele é atraente. É por isso que atrai, né? Então. As meninas. Não, não tem que atrair menina. A única pessoa que tem que atrair pra você sou eu. A minha ex. A sua ex. Agora, eu vou te indicar. Eu vou te indicar um perfume maravilhoso. Qual? Entendeu? Esse daqui, ó. Top. Vai chamar a atenção mesmo. Derruba. Derruba mulher. Oxe, derruba mesmo. Maravilhoso esse, ó. A partir de hoje, você vai usar... Alma de flores? Exatamente. A partir de hoje. Esse daqui, ó. É bom? Esse daqui é ótimo. Derruba, mulher. Derruba. Olha, hoje tá bom. Vamos olhar se tu cai. 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 Cadê? É ótimo. Dá aqui, meu filho, ó. Isso é cheiroso. É carismático. Carismático. É carismático. É carismático. É carismático. É carismático.